Pega minha mão, respire fundo Me abrace e feche os olhos Imagine que esse momento pode ser melhor Então eu vou lhe dizer Tudo aquilo que o coração quer te dizer Eu fecho os olhos e começo a imaginar você Aqui comigo É como se estivesse em um outro lugar Desligado desse mundo Até parece a frase Era uma vez E eu quero viver Feliz para sempre Mas feliz só serei com você Se for com você Então eu vou lhe dizer Tudo aquilo que o coração quer te dizer Eu fecho os olhos e começo a imaginar você Aqui comigo É como se estivesse em um outro lugar Desligado desse mundo Até parece a frase Era uma vez E eu quero viver Feliz para sempre Mas feliz só serei com você Se for com você Eu fecho os olhos e começo a imaginar você É como se estivesse em um outro lugar É como se estivesse em um outro lugar Desligado desse mundo Até parece a frase Até parece a frase Era uma vez E eu quero viver Feliz para sempre Mas feliz só serei com você Se for com você É como se estivesse em um outro lugar É como se estivesse em um outro lugar É como se estivesse em um outro lugar